Ok, amanhã de manhã quero comer feijoada. Amanhã de manhã, feroz de comida. It sounds like a rap. It sounds like a rap? Amanhã manhã má, feroz de comida. Me aqui é pessoal do meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Angola na Gringa. Meu nome é David Pontes PJ, sou estudante poliglota de línguas estrangeiras vivendo aqui na Rússia neste momento, em Moscou. Bem, no vídeo de hoje eu estou aqui com a minha namorada, ela aqui é asiática, não é? E vamos, nesse caso, testar um pouquinho o nível dela de português. Vamos fazer com que ela pronuncie algumas palavras em português. Então vou dar a oportunidade nela de se apresentar para a câmera, né? Falar para vocês aí como é que é, como é que ela se chama, de andy vem e tudo mais. So, hello. Hi. Would you like to introduce yourself to the camera? Of course. My name is Mary. Currently I'm living in Russia, but originally I'm from Kyrgyzstan. It is a small country in Central Asia. So, como você pode ver, eu não falo português. Eu falo apenas inglês, russo e minha própria língua, Kyrgyz. That's it. E um pouco de Turkish. Ok, bom. Então, o que você acha dessa experiência? Como pronunciar algumas palavras em português? Como você acha que vai acontecer? Eu acho que vai ser muito engraçado para as pessoas que falam português. Porque... Mas português, para mim, é muito rápido. E, eu não sei... Para mim, é tipo... Boop, 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 boop. Mas eu acho que isso acontece para todos, quando eles começam a aprender diferentes línguas, como línguas brasileiras. Para mim, ele soa assim também, na língua russa. Então, pessoal, eu vou colocar aqui a descrição, né? Vou colocar a descrição de tudo que a gente falar em inglês ou em russo. Então, vamos para o vídeo. Eu já preparei aqui algumas palavras em português, que eu vou falar para ela, para ela tentar pronunciar, para ver se ela vai conseguir, nesse caso, pronunciar nossas palavras em português. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E aí, pessoal, estamos de volta no vídeo, né? Deixa eu aproveitar e explicar como é que o jogo, ou como é que isso vai funcionar, na verdade. Eu preparei aqui 10 frases em português, algumas fáceis e algumas difíceis de pronunciar. E vamos ver como é que ela vai conseguir pronunciar, né? Eu vou simplesmente falar essa palavra uma vez, mas bem devagar, para que ela possa entender, não é? E vamos ver como é que ela vai pronunciar, se vai conseguir entender. Até porque ela acha a língua portuguesa uma língua muito rápida, quando as pessoas falam e tudo mais. Tipo, nesse momento, eu estou a falar, aposto que ela não entende nada, tipo, para ela só está, tipo, Rápido, I understood that. Ok, ok, ok. Bem, só para assalentar também que ela está a aprender português, eu estou a lhe ensinar português, mas ainda não tem muita noção da língua portuguesa, até porque começamos faz pouco tempo. Então, a maioria das palavras que ela sabe são meio ofensivas, porque ela me ouve falar com meus amigos, tipo, caralho, porra, e essas coisas assim. Eu não sei que isso funciona, claro. E essas palavras ela sabe, porque ela me ouve sempre a falar com meus amigos, então. Mas as palavras que eu preparei aqui são mais, né, respeitosas, palavras simples, normais. E é isso aí. Então, conforme eu disse, eu vou falar as palavras, nesse caso, eu vou falar simplesmente uma vez. Vamos ver como é que ela vai pronunciar. Se ela tiver dificuldade em pronunciar, vou repetir novamente, mas o máximo, né, o número de vezes que eu posso pronunciar uma palavra para ela repetir, nesse caso, são duas vezes. Então, vamos pra isso. So, are you ready to start? I guess so, is microphone on? Yeah, microphone on. Okay. Okay. So, a primeira palavra que eu preparei aqui, deixa já verificar, é... Eu sou asiática. Eu sou asiática. Hmm, kinda. I think, is the translation, I am Asian? Yes. Because asiática. Yes, now, say it. Eu sou asiática. Hmm, okay, okay, let's... Vamos, nessa avaliação, daríamos um... Nove, né, de dez, nove. I'd give you like nine to ten. What did you say? I said it right. Eu sou asiática. Eu sou asiática. Okay, okay, ten, ten. Dez, então, ela teve dez nessa palavra. E só pra dizer que as palavras que eu tô a começar a falar agora ainda são fáceis, né? Vai vir palavras mais difíceis, pra ver como é que ela vai se sair nisso. Então, vamos pra segunda palavra, que é... Amanhã vou à praia. Amanhã vou à praia. What? Is this the right? Close. Very close. Amanhã is tomorrow. Yeah, amanhã is tomorrow. Amanhã... What did you say in the other one? Amanhã vou à praia. Amanhã vou à praia. Vou à praia. Amanhã vou à praia. Okay, let's give you nine. Ah, daria nove, porque ela tava bem perto, bem perto, bem perto. I've been practicing portuguese. I speak good. Okay, you speak good. I know that, I'm sure that, I don't doubt it. Yeah, caralho. Essas palavras que ela sabe, que eu ensinei, bem, que ela ouviu a falar com os meus amigos. Então, vamos pra terceira palavra, né, que ainda é um pouquinho simples, né, de pronunciar. Até porque pra mim é muito engraçado quando ela pronuncia as palavras em português. É sempre muito engraçado devido ao sotaque e tudo mais. Acho que pra ela também é engraçado quando eu pronuncio palavras em russo e tudo mais, ela se põe a rir e tudo mais. I think for it's also funny when I pronounce like words in Russian, like with my accent, right? Of course. Acho que devia me fazer um vídeo a pronunciar as palavras em russo. Se querem esse vídeo no canal, é só deixar aqui nos comentários, né, em que ela vai estar me testando. Nesse caso, ela vai falar algumas palavras em russo e eu vou tentar aqui pronunciar as palavras em russo. Embora que eu já tô aqui na Rússia há 10 meses, não é, e posso dizer que já falo russo. Então, vamos pra isso. Então, vamos pra terceira palavra. Então, eu sou muito feia. Eu sou muito feia. Sim, isso foi bom. Realmente? Isso foi bom. Você nos deixa, assim, de novo? Eu sou muito feia. Ok. Você sabe o significado? Tradução. Você sabe o significado? Eu, é eu. 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 Muito, muito. Muito. Eu sou muito feia. Oh, feia. 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 Em russo, feia, é feia. Feia. Feia, mas o que feia? It's a medical... Feia, like, fairy tales, like that thing? Yeah, yeah. Oh, ok. So, feia, em português, is ague. So, just right now, you just said, like, I am very ague. Eu miento bonita. Bonita. Não feia. Bonita. Ok. É pá, pelo menos ela já sabe algumas palavras, né? Ela trocou aqui a frase. Em vez de falar feia, trocou, ficou bonita. Pronto. Você é muito bonita. Você é muito bonita. I'm saying, like, you are... Sim, sim, sim. 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 Ok, então, vamos, nesse caso, para a quarta palavra aqui. Ontem fui à balada. Ontem fui à balada. Again? Ontem fui à balada. Wow. Isso é verdade? Pretty well. Really? Yeah. It means, like, yesterday I went to the disco. I went to the club. Ah, natural. I was wrong. Ok, so that one was pretty easy. Ok. Então, agora vamos começar com palavras mais difíceis de pronunciar. São frases, nesse caso, um pouquinho longas. Epa, não sei. Acho que vou ter que repetir duas vezes no máximo, né? E ver se ela vai conseguir, nesse caso, pronunciar. Eu já tenho que as palavras. Vamos lá ver. So, this one is a little bit, like, hard. And it's kind of long. So, I'll say it, like, really easily, like, calm. So, you can understand it, ok? Ok. Amanhã de manhã quero comer feijoada. Amanhã de manhã quero comer feijoada. Amanha de manhã quero comer. It sounds like a rap? Amanhã manhã manhã por hoje camira. Não tem a seguinte. Ok, again. Amanhã de manhã quero comer feijoada. Amanhã manhã quero domigir. Domigir? What is it? Say one by one. Amanhã de manhã. Amanhã de manhã? Quero comer feijoada. Feijoada. Quero comer feijoada. What? Precoce. Quero comer feijoada. Amanhã de manhã quero comer feijoada. Amanhã de manhã quero comer feijoada. 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 I'll give you four. Acho que nisso eu daria quatro. Porque é uma palavra muito longa, né? Quatro. 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 Cinco. Você sabe o número cinco em português? Você underestimou-me. Ok. Mas essa não é realmente. Vamos tentar por última vez. Vamos tentar mais uma vez essa palavra aqui. Amanhã de manhã quero comer feijoada. Amanhã de manhã quero comer feijoada. Oh, meu Deus. Então é isso aí, pessoal. Acho que essa palavra ficou muito difícil para ela. Vamos passar para a próxima, que também é um pouquinho complicada. O que você está dizendo? Amanhã de manhã. É amanhã? Amanhã de manhã quero comer feijoada. Ah, feijoada. Eu te mostrei. Amanhã de manhã comer feijoada. Comer é espanhol, né? Comer é espanhol. Espanhol e português é a mesma. A pronunciada. Amanhã de manhã comer feijoada. Então vamos para a sétima palavra nessa casa. Estamos já quase a terminar aqui as palavras, porque são simplesmente dez. Então vamos para a número sete. Em dezembro vou em Angola e Brasil. Em dezembro vou em Angola. Em dezembro vou em Angola e Brasil. Em dezembro vou em Angola e Brasil. Something is missing there. Em dezembro. Em dezembro. Em Angola e Brasil. O que você disse? Em dezembro. Em dezembro vou em Angola e Brasil. Vou em Angola e Brasil. Eu ou eu? E Brasil. E Brasil. Oh, it's like Russian. Yeah. Yeah. E Brasilia. Brasilia, não. Brasil. Ok. Em dezembro vou em Angola e Brasil. Brasil. Yes. That was pretty good. That was pretty good. I'm good at this. Então para a número oito vai ser um pouquinho fácil. Que é praticamente uma coisa que eu preciso. Eu insisto. Eu necessito que vocês façam. Vocês que estão a assistir aí o vídeo. I said I will go on dezembro. Dezembro em Angola. I want to go in Angola. Ela que é em Angola. Ela que é em Angola. Vamos para Angola. Come make money for me. For tickets. I want to go there and see one piece. And eat fruits. I want to eat many abacados. Ok. Ela disse que que é em Angola. Que é em Angola. Come é frutas, abacatos, bananas e tudo mais. Oh, my God. Ok. Então, conforme eu estava a dizer. A número oito é uma coisa que eu preciso que vocês façam por mim. Então, eu insisto. Eu imploro. Façam isso aqui agora. Número oito. Número oito. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Você tem que dizer para escrever porque é algo realmente importante. Você está pedindo para eles se inscrevam no canal. Eu poderia entender. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Sim, foi muito bom. Se inscrevam no canal. Eles me apontam. Se inscrevam no canal. Dêem. Se inscrevam no canal. Então, é isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se até agora estás aqui, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Deixar o teu like aí no vídeo. Se gostar do vídeo. Para dar uma ajudinha aqui para nós. Então, é isso aí. Vamos para a nona palavra, que é a penúltima já. Para terminarmos aqui o vídeo. Ok? Deixe um like no vídeo se gostou. Uf, isso é tão longo. Eu não entendi. Deixe um like no vídeo se gostou. Deixe um like no vídeo se gostou. Você está pedindo para eles gostar do vídeo. Sim, like no vídeo. Isso é isso. Por que você tem que falar? Deixe um like. Ah, de novo? Deixe. Deixe um like no vídeo se gostou. Deixe um like no vídeo. Ok. Deixe um like no vídeo. É muito simples. Não vai te levar muito tempo. Então, deixe um like no vídeo. Ok? Se você quiser ver mais aqui, come on. Deixe um like lá. Ok. Então, para terminarmos, pessoal. Essa é a última palavra. Então, vamos terminar agora com a última palavra. Que é como... Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Muito obrigado. Por assistir o vídeo. Até o final. Até o final. Agora, now all in one. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Muito obrigado. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu gosto muito do canal, mas não se esqueça de se inscrever no canal, não é? Acabamos aqui as 10 palavras que havia preparado, eu também não quero que o vídeo seja muito longo, não é? Então é isso aí, muito obrigado por chegar até o final aqui do vídeo, estar conosco aqui. Então se inscreva no canal mais uma vez e deixa o seu like se gostou do vídeo, meu nome é David Pontes, conforme eu já disse, estou aqui com a minha namorada. What is your name? You forgot my name? No, I didn't forget, I'm just telling you to tell them. My name is Mary. Ok, ok. E é isso aí pessoal, tamo junto, foi mais um vídeo aqui no canal Diário de Angolano na Gringa. Tamo junto, say bye to the camera. Bye bye. How do you say bye in Portuguese? Después. Tchau. Tchau, muito obrigado. Say tchau, tchau, muito obrigado. Tchau, tchau, muito obrigado. E é isso aí pessoal.